City atropelando na Premier League a 7 pontos do inacreditável segundo colocado West Ham. Após ficar vários e vários jogos lesionados, o Perebinha voltou e já tá brigando pela artilharia com o Harry Kane. Time do Mini Monstro hoje tem quartas de final da FA Cup contra o Tottenham. E logo abaixo um clássico contra o Liverpool na Premier League, faltando 11 rodadas pro fim. E ainda de quebra, Champions League, primeiro jogo das oitavas de final contra o Shakhtar Donetsk. Podemos pegar hoje ainda o Chelsea na 29ª rodada da Premier. FA Cup e Pereba quer a artilharia e já tá ali escalado como centroavante ao lado do Jack Grealish na ponta esquerda e o Ferran Torres na direita. Caras e senhores, já falamos ao vivo do jogão do Emirates do 8 Raiders Stadium, aliás, contra o Tottenham. Quartas de final aí, manos, da FA Cup. E pra você que tá amando a série e tá curtindo demais o Perebinha, cada dia melhor depois de quase abandonar o futebol. Com uma lesão que quebrou a perna do nosso Mini Monstro, ele vem com tudo. Fortalece o trampo aí, detona no like. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se é antigo, também seja bem-vindo. Porque se ainda não for inscrito, se inscreve agora, mano. Vamos rumos a 300 mil inscritos antes do Carnaval de 2022. Se ele existir. Mas vamos lá pra cima, cara. Me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. E confiram o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, com o link na descrição. Bola rolando. É clima de mata-mata. Pereba domina ela de frente. Toca na boa. Grealish. Bola na ponta com o De Bruyne. Dominou o Pereba pra tentar ali. E ele tentou. Foi cavar um pênalti. Pensou que era piscina. Deu um mergulho. Juizão não cai na dele. Lance segue. Aí Pereba. Vamos lá, Perebinha. Tentou a Lambreta. Ela tava de pneu furado. Jack Grealish. Bota no meio ali. Opa, cerrado. De Bruyne busca. Já tem mais jogada. Grealish passou. Pereba também. Linha de fundo. Vamos lá, Perebinha. Vamos lá. Pra dar o corte. Não tá dando certo. E olha onde tá o Harry Kane. Comeu, moço. Que a gente toma. Jack Grealish. Jogo não dá pra respirar. O time tá tentando. Vai martelando. Pereba pra finalizar. Deu o toque. Boa. Bola na frente. A devolvida. Vai fazer. Ele não fez. Ele demorou finalizar. Outra sobra aí com o City. Meu Deus. A posse de bola deve estar em 90. Aí Pereba arrisca. Bate em cima. E vem o Harry Kane saindo pro Tottenham. Pereba recebe na linha de fundo. Aí o Sanches na marcação. Pereba trouxe ainda mais. Gente, a linha faz o cruzamento. A cabeçada, mano. Mas aí já acaba o primeiro tempo. O jogo foi martelado aí pelo City. Só que a gente só finalizou duas vezes. Pereba. Segundo tempo rolando. Já bota o time pra correr ali na esquerda. Tá o De Bruyne. Enfiada de bola no Pereba. Vamos chutar. Cruzado. Mandou de biquinho com a perna direita. O toque. Bola aberta. É na medida. Pereba corre livre. Bateu. Defendeu. Hugo Lloris. Dava até pra gente dominar essa bola antes do chute. Mas vem de novo. Vamos lá. Aí Pereba pra encarar. A marcação tá ali. Ele tentou o elástico. Não deu tempo pra correr. Agora tem bola esticada. Aí meu camisa 3 deixou pro Pereba. O que que esse retardado fez? Bola voltou com ele de novo. Voltou pro meio. Passe errado. O zagueirão foi pro ataque. Acabou atrapalhando. Foi tudo. Partida acabou. Vamos então pra prorrogação. E tem bola rolando. O City jogou melhor, cara. Mas a gente não tá chutando bem. Teve uma grande chance aí com o Pereba. De resto, mais ou menos os lances. E vem outra bola. O Tottenham bate. A última bola do primeiro tempo da prorrogação. Foi puxado ali o Perebinha. Mas o juiz não quis nem saber, mano. Acaba o primeiro tempo. E bora pra segunda etapa com o Rubem Dias. O nosso xerifão da defesa. Jogando lá no ataque. Rubem Dias. O toque. A bola. Agora. Arangues. Pra fora. Pra fora. Mais City. Pereba. Olhou. Tocou. Bernardo Silva. Bola enfiada. Devolução pro Pereba. Chutaram a bola. Não deixaram o Pereba. Camisa 34 ali. Atrapalhou tudo. E tem contra-ataque. Lançamento pro Harry Kane. Vai sair na cara do Ederson. Um bicão pra frente. Terminou. Fim de papo. City zero. Tottenham zero. Aí, mano. Foi tudo embolado lá no ataque. Mano. Esse negócio de meter zagueiro lá na frente. Acabou nos atrapalhando. E vamos então pros pênaltis. Pereba é o terceiro a cobrar pro City. A gente começa aí a sequência. Hugo Lohiz é um goleiraço. Mas a gente também tem um paredão por ali. É o Ederson. Vamos na expectativa. Quem começa a bater tem que ter qualidade. Tem que ter calma. Precisão de montão. Vai pra bola aí o Bustos. Ele vai bater de direita. Lohiz no gol. Bustos na bola. Explode no travessão. Perde a primeira no 8-Rage Stadium. Torcida vai à loucura. Vamos agora com o Harry Kane. Na teoria, o melhor cobrador do time deles. E ele já vai se posicionando ali. Ederson no gol. Vai que é tua, meu brazuca. Vai que é tua, Ederson. Harry Kane bateu ela no meio. 1x0 o Tottenham. Nem vantagem. Vamos então com Bernardo Silva. Aí o português. Bateu de canhota no ângulo. Goleiro de um lado. Bola do outro. O City tá a caça do Tottenham. Roselu. Roselu na bola. José Lu e Ederson. Vai que é tua, Ederson. Ele defende. Ele empata a sequência. E aí, Perebinha. Pericles Pereira da Silva. Red do Brasil nessa bola. Pra bater de direita. Ele que é ambidestro. O glorista ali. Pereba vem. Preparou. Uma demora na bola. Vem caprichando. Perebinha. Batida perfeita. Ele converte. City em vantagem. E se o Tottenham errar agora com o som. A vantagem é nossa concretizada. Mas ele bate. Ele empata. Segue tudo igual, cara. 2x2. Kevin De Bruyne. Quarta bola pro time inglês do City. Loris voou nela. Mas a cobrança foi tão no canto. Que ele não chegou a tempo. 3x2. Aí skip. Ele, Ederson. Ele, Ederson. De novo, cara. Tipo a última cobrança aí do City. Se repetiu. Última bola agora pros dois times. Aí o Arangues. Vem Arangues. Converte. 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 E a bola tá nas mãos do Ederson. Se ele pegar essa bola do Winx. A gente avança pra semifinais. Então a expectativa com o nosso goleirão. Vai que é tua, Ederson. Todo mundo ali na webcam. No fundo, olhando a imagem. Eles viram que o City segue aí na luta. O Tottenham também. Alternada de mata-mata. Agora começa. Sexta cobrança. Na teoria, os piores cobradores ficaram pra agora. Vamos ver quem bate. É o Guevara. Guevara na batida perfeita. Eita! Boa! Converte pro City. Mais uma chance da gente avançar. Depende do Ederson. E depende do zagueirão. Ih, zagueiro sei não, hein. Zagueiro em pênalti é um terror. Mas ele solta a pancada no meio. Segue tudo empatado. Sétima bola. Nuno Tavares. Agora o Canhotinho. Vem. Olhou no canto direito. Bateu. O Loris defendeu. Entregou o canto pro Loris. E quem tem a vantagem agora de avançar é o Tottenham. Tanganga. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Acabou. O City tá eliminado da FA Cup. A gente chegou, mano. A gente teve as melhores chances. Não fizemos. E nos pênaltis caímos diante do Tottenham. Avançou o Liverpool 3x0 no Everton. Os United 3x1 no Overhampton. E o Aston Villa 2x0 pra cima do Brentford. Anfield lindo demais. Vista aí de fora do estádio do Liverpool. É jogão de Premier League. Temos que levantar a cabeça. Esquece a FA Cup. Bora mostrar o nosso futebol. Porque logo na sequência já temos o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. E vem bola rolando. Tá ali, mano. Tá começando o jogo. Liverpool já começa no ataque. Passou ali. Ficou de boa o Sterling. E ele manda longe. Mundogan. Tá com a bola. Tocou pro De Bruyne. Dele levanta. O zagueiro vacilou ali. Deu espaço pro Perela. Soltamos a pancada. A bola vai longe. Mas olha o vacilo do zagueirão do Liverpool. Ele tentou antecipar esse lançamento. Acabou passando batido e passando vergonha no lance. É pra correr. Pereba bota ali na ponta esquerda pro Jack Grealish. Vai levantar. Levanta. Bola pro De Bruyne. Que isso. Enfiada de bola. A jogada é top. Pereba parece livre. Mergulho de peixinho. Sensacional a defesa do Alisson. É a defesa puscas do ano. Pode-se dizer assim. Um peixinho maravilhoso do Pereba. Bola quicando no chão, mano. Pra acabar com as chances do goleiro. Mas o Alisson inacreditavelmente conseguiu chegar nessa. E faz a defesa. Vamos ver aí no escanteio. Pereba tenta escapar. Ele já tenta levantar. Voltou. Olha o gol. Vai, 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 vai. E ele defende mais uma. O Alisson tá impossível nessas bolas. Tem bola. Pereba domina. Vamos abrir jogo. Vamos lá, time. Desce aí com o Kaique. Perebinha esticou. Pediu passagem. Passou do primeiro zagueiro. Não do segundo. O Pereba quebra o cara ali. Tentando tomar essa bola. E vai tomar. É um cartão amarelo. Tem contra-ataque. Tem boa bola. Jack Grealish abriu na direita. Pereba aparece livre. Vai batendo um zagueiro no outro. Temos escanteio. Juizão tá marcando o pênalti pro Liverpool. Jogadores não se conformam. Dizem que o jogador aí se jogou. E olha o lance. Realmente foi, mano. Realmente foi. Basta saber se foi realmente dentro da área, né? Porque a falta acontece. Alexander Arnold. O lateral do Liverpool. Solta um foguete e abre o placar. 66 minutos. 1x0 pros Reds. Vamos acelerar. Vamos acelerar o jogo. Tem espaço. A gente corre. A bola é boa. Vantagem ali na falta sobre o Pereba. E vem Gabriel Jesus. Tocou curtinha na linha de fundo. Vai, Pereba. Tentou o drible. Erramos. Pereba escorou de cabeça. Valeu ali, mano. Que o Arangues tocou pro Gabriel. Do Gabriel pro Carequinha. Aí o Pereba ali na linha de fundo. Vai rolar pra área. Ai, mano. Tá valendo tudo isso. Chegou. Limpa mais um. Tentou o passe. Cai. Vai. Se levanta, Pereba. Se levanta, mano. A sobra ainda é no nosso time. São 6 minutos de acréscimo. Mané recupera. Tentou no Sterling. Volta de boa. Vamos lá, City. Põe essa no chão. Vai, Arangues. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Pereba. Pereba. Escapou. Tocou pro Bernardo Silva. Pode mandar bola. Aí vem Perebinha. Infiltra na área. Sai da frente. Sai da frente. Vai pro chute. Pereba. Acabou a falta. É tudo que a gente queria. Bateu rapidinho, mano. Bateu rapidinho. Pra que isso? A gente tinha uma falta perigosíssima. O maluco ali bateu direto. E deu de graça pro Liverpool. Acaba o jogo. Mais uma derrota. Derrota custou caro. Agora a gente ficou a 4 pontos do segundo colocado. Uma vantagem que chegou a 9, mano. Quase 10 pontos ali. Nos complicamos. E agora temos a Champions contra o Shakhtar. Partida aqui na Ucrânia. Jogadores ali já no esquema. E bola rolando. Pereba ainda não desencantou nesse episódio. O toque é teu, Pereba. Protegeu. Já puxou ela pra canhota. Chamou na tabela. Bolão. Vai pintar o gol. Defendeu o rebote. Meu Deus. Meteram o pé lá na cara do Pereba. Tá valendo tudo isso. Aí no City. Tentativa de tabela. Funcionou. Dá vantagem, seu juiz. Dá vantagem. O Pereba dominou. Já limpando pra bater. Juizão parou, mano. O apito foi ligeiro. É bola pro Pereba bater. Vamos tentar guardar. Perebinha. Bateu. Defendeu. Vamos acompanhar a jogada aí com o Jack. Jack Grealish. Tem, tem, tem tabela. Tem. Sim, senhor. Tem bola à frente pro Pereba. Tem. Sim, senhor. Limpou. Falta nele. Falta no Perebinha. Arrancou ali, ó. No finalzinho da linha de fundo. Tentando. E falta. Matou na caixa. Prepara. Vem marcação em cima. Gira pra lá. Gira pra cá. Vamos tentar a tabela. O toque é no Grealish. Manda de calcanhar. Manda na área. Agora dominou. Bateu na trave. Incrível. Ih, olha o pé do cara na cara do Pereba. Essa a gente vai ter que parar até o jogo pra ver. Eu nunca vi isso aqui no PES 2021. O maluco simplesmente deu uma chinelada na orelha do Pereba. E olha a câmera. Cara, visível. Olha só. Pereba foi atingido no lance. A gente dominou, ó. Já dominou batendo. O goleiro tocou. Bola batendo na trave. Pereba foi se levantar. Olha o pezão. Olha o pezão. Olha o pé. Olha o pé do cara. Não saiu, véi. Não saiu o pé do cara. Atravessou até o Pereba. E o juiz não me dá nada. Porque a jogada tá fora ali, ó. Fora do gramado. Eles não dão pênalti. Perebinha agredido. Fora do gramado. E o juizão não pôde fazer nada. É esse o título. Podemos ter mais um ataque. E pode ser de lançamento. Botou o Pereba pra correr. Posição legal. Limpou o primeiro. Vai fazer o gol. O goleiro defende. E temos outra bola recuperada. Lançamento. O Pereba ganhou. O cara nos puxa, mano. Mata o nosso contra-ataque. Mata o nosso ataque. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Posição legal. Aí é domínio teu, Pereba. Vai pra lá. Vem pra cá. Já passa do Rodinei. Rodinei que tá marcando o Pereba aqui. Ele não deixa a bola sair. Voltou. Passei de boa. Vamos lá, vamos lá, Pereba. Vamos lá. Fez a finta pra cima ali. Boa jogada na hora de cruzar. Segue o lance. Pereba rola. Vai fazer. Jack Grealish. Rolou pro meio. Voltou de novo. O Perebinha. A zaga não deixa. A zaga tira. E ficou caído ali, hein. O jogador veio feio pra cima do Pereba. E se deu pior ainda. A abertura de jogo. Vamos cruzar de primeira. Oh, bola forçada. Vai terminando o jogo. Aí, Perebinha. Vai encarar o primeiro. Nossa, velho. Deu drible seco. Levou a pior. Juizão parou a jogada. Vai dar o cartão amarelo aí pro marcador. E a gente tem uma bola. Temos uma bola. Vamos lá, Pereba. Pedindo o primeiro pau. Vem, 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 vem. Vem de cabeça. Manda rasteira, mano. Manda rasteira essa bola. Vai acabar a partida. Zero a zero aí com o Shakhtar. Primeiro jogo fora de casa. Mas o nosso time tá muito além daquilo que deveria jogar. Mas tem lançamento pro Pereba. Parou o que, Juizão? Deu muito ruim, cara. Zero a zero lá no resultado tão ruim até. Mas o nosso futebol não rendeu depois dessa eliminação precoce aí na FA Cup. Levanta a cabeça. Segue firme e forte. E olha o Ederson sem pernas, cara. Transparentaço ali. Vamos pro jogo contra o Chelsea. É Premier League. E um tropeço. A gente pode ficar a menos de dois pontos. A um ponto exatamente aí do segundo colocado. Tem bola aberta. Aí o Pereba recebeu dentro da área. Vamos pro corte. Traz essa Pereba. Outro jogador brigou. Vai. Pereba briga também. É raçudo demais. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Puxa ali, mano. E estamos fazendo falta de ataque. Cartão amarelo. E tem gol do Manchester City. Phil Foden. A gente tentou dominar uma bola ali. O Pereba foi desarmado. Zagueirão foi sair jogando. E fez lambança. Fez lambança. 1 a 0. Vai encarar. Meteu bola ali. E tá na rede. Kaique. É gol. Gol do City. 2 a 0 no placar. E vamos pra cima, cara. Só tá faltando do Pereba hoje. A gente não tá jogando nada, velho. A bola não tá dando certo pro nosso mini monstro. Phil Foden pede. Pereba toca. Aí no Kaique. Pereba faz o facão. Bota na frente. Agora vai, papai. Agora vai. Falta o teu Pereba. Pera. Pera. Gol do Manchester City. Para pra pose. Tá com moral notar. Perebinha marca. O terceiro gol. Atropelando aí o Chelsea. E tem mais, cara. Tem muito tempo pra gente marcar mais um gol. Pereba veio buscar o jogo. E já tem bola. Aí vem na boa. Vem na boa. Bota pra correr. É desse jeitinho. Vai Pereba. Fintou. Tentou. Volta de novo. É do City. Phil Foden. Bate em cima. Tem escanteio. Mais uma bola. Mais uma boa. Bola pro Gabriel Jesus. Ele vai pra devolver. Errou. Deu mole. Volta o City ainda. Vamos tentar o quarto gol. Vai lá, Pereba. Dá opção de passe. Lançamento é pro Grealish. Ele não deixa sair. Ele retoma. Aí, Perebinha vem de frente do jeito que ele adora. Vai pra lá. Vem pra cá. Fintou. Um. Fintou. Dois. Parou. A jogada. Falta nele. Falta no Pereba. E tem boa bola parada. Deixa o Perebinha bater essa. É isso aí, cara. Vamos, Perebinha. No capricho. No capricho. Perebinha na bola. Na trave. Carimba. A trave do Chelsea. Esse primeiro gol de falta não sai, mano. Passa sempre muito perto. Fim de jogo. Fim de jogo. 3x0. Perebinha marca. Volta a fazer gols na Premier League. O time vence. Já esmanou na rodada. Foi pro saco. O City tá na liderança 7 do West Ham. E no próximo episódio, tu tá ligado. Tem muito mais. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.